Arruma, minha filha, tá tudo bagunçado, derrubi, tá faltando a cadeia, minha filha, não dá ideia não, mãe. Ai, meu Deus do céu. Minha filha arrumou, minha filha? Um, isso, tem que lavar tudo isso aí, um, dois, três, quatro, 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 cinco, seis, 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 meu Deus do céu, sete, oito, nove. Eita, caiu. Eita, caiu. Caiu, caiu, caiu. Caiu, segura aí, trem. Caiu, caiu, caiu. Segura aí, negócio. Eita. Defeita arrumando?